Demitida do meu trabalho, porque passei mal. Comecei a trabalhar em um restaurante há um ano e seis meses, e eu nunca faltei de trabalho. Mesmo, às vezes, não estando muito bem, eu nunca faltei. E até porque o dono lá é bem chato, bem enjoado, bem pegajoso. A gente não pode fazer nada, porque ele sempre tá em cima, no pé, reclamando. E aí, quando foi esses dias, gente, eu passei mal, né? Cheguei até a desmaiar, e as colegas ligaram pra minha família. Minha família foi lá buscar, levou pro hospital. No outro dia, eu ainda não estava bem, a pressão estava muito alta. E eu estava, né, no hospital. E aí, o patrão me ligou, né, perguntando que horas que eu ia trabalhar. E eu falei pra ele, patrão, eu ainda tô aqui, não estou bem, minha pressão não baixou. E ele falou que não queria nem saber que era pra me ir naquele dia pra outro trabalho. E eu falei pra ele que não tinha condições de eu ir naquele dia. E aí, quando eu saí de lá, gente, eu peguei a testada de três dias, o médico me deu, né? E aí, eu falei pra ele, né, tô de a testada três dias. E aí, no dia que eu voltei a trabalhar, ele pegou, me demitiu. Diz que não aceitava, funcionária folgada. E inventava qualquer desculpinha pra tá botando a testada. Aí, eu fui e falei pra ele que eu ia entrar com um processo contra ele. Que ele não poderia fazer isso, até porque eu estava doente. E ele foi e falou pra mim, você acha mesmo que você vai ganhar a questão? Eu tenho dinheiro, você é uma pobre, coitada. Você não vai ganhar a questão contra mim, não. Largue de ser besta. Eu tenho dinheiro pra pagar os melhores advogados. Você não tem direito a nada. É minha palavra contra a sua. Me diga aí o que vocês fariam nessa situação.